Ah, Londres, que cidade! Há história em cada canto e um turista para fotografá-la. Pubs oferecendo bebidas de alegria, toda música, teatro e arte. E multiculturalismo. E o sistema de metrô mais antigo do mundo. Uma cidade de respeito, uma das melhores. Levou 12 mil anos para ser construída. E somente uma noite para derrubá-la. Qual a situação? A segurança do perímetro caiu, mas tem vários amiguinhos voadores por aí. Puta merda. Dalton, não temos tempo. Sua senhora. Entrei. Alguma ideia do que nos aguarda, Bagley? Se não tivesse se apressado, eu teria. Já pensou em deixar essas ameaças de segurança para as autoridades? Essa é boa, Bagley. É mais fácil o governo nos prender por tentar ajudar do que fazer alguma coisa que peste. Vamos resolver nós mesmos. Cuidado, Dalton. Bagley está detectando preocupação na voz da Sabine? Excelente. Falar de sentimentos com o computador. Isso explica muito. Calem a boca e voltem a trabalhar. Lá está ela. A segurança foi estabelecida. A entrada ao sul da fronteira. Os perfis têm uma criptografia pesada. Sem informações para identificar. Fantasmas do sistema. Liberta em Londres, liberta! Isso doeu mais em você do que em mim. Vê se faz o favor de ficar quieto, Dalton. Se não atirarem em mim, eu não atiro de volta. Que tal? Coloquem todos os mesmos nozinhos, pessoal. E te deem. Tic-tac. 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 Vamos lá. Isso é completamente inaceitável. O que foi isso? Merda! Espalhem-se! Encontrem o suspeito! Não vejo ninguém! Não olhem a minha cabeça, porra! Fiquem atentos. Área limpa, avançando. Não há espaço para erros. Nada. Sigam o protocolo. Nada aqui. Não há espaço para erros. Não sei. Mas alguém quer fazer parecer que o Dead Sex esteve aqui. Merda! É melhor você ter muito cuidado, Dalton. Quem são esses homens de preto, afinal? Não dá para identificar. Deve ser essa a intenção. Os homens estão prontos. Os homens estão prontos. De dados criptografados no andar de cima. É esse mesmo. Estou a caminho. Não tem nada. Não tem nada. O que é isso? Comece a procurar Ah, meu Deus Isso, não é isso Divertem Londres, divertem Londres Eles colocaram o nome do DedSec em todas as bombas Desgraçados, vão explodir o parlamento e colocar a culpa na gente Não se você acessar o detonador antes deles Bagley, não é o detonador ali? Não, mas é um transmissor que está enviando um sinal para alguma coisa no andar de cima Acho seguro supor que é o detonador que estamos procurando Não, mas é isso Bem na Câmara dos Comuns Esses homens de preto têm que ter colhões para se organizar no centro do governo Não, mas é isso Sim, mas infelizmente eu não tenho acesso Merda Não temos chance nenhuma sem o Bagley Espera, talvez eu consiga Fui treinado para invadir sistemas no M.I.5 Você é cheio de surpresas Não perde tempo Beleza, Bagley, vá em frente Entrei E as bombas se armaram por conta própria Isso vai complicar as coisas Puta merda Dá para desarmar ou não? É claro que sim Mas posso acabar acionando outro mecanismo e vaporizar você no processo Fique avisado Isso vai atrair a segurança na sua direção, Dalton Temos companhia nos fundos Merda Dalton, a coisa está esquentando aqui na sede Quanto tempo você vai levar, Bagley? Depende de quantas vezes você me interrompe com perguntas Isso aí, pessoal Chegou a hora do show A coisa vai ficar séria Porra Estão aqui, vou tentar distraí-los Não pode ter ido longe Tudo tranquilo aqui Caralho Novidades, Bagley Digamos que estou impressionado e irritado com a sofisticação do sistema de segurança Ainda estou tentando Bagley, diz que já está quase lá Ultrapassei a segurança Agora estou vasculhando terabytes de códigos para encontrar a verdadeira sequência de detonação Errou, Rude Agora ele foi por fora Aí, espera Dá para fazer do jeito fácil Voltei Com o menor força Salva Não Não Eu vou tirar ele, eu vou tirar Probleminha Dalton, precisaria da ajuda dos seus membros corporais. O que houve? Há três slots à esquerda. Um deles é o receptor. Você precisa puxar o fio do controlador, entendeu? Tá de sacanagem? Nunca falei tão sério. Puxa o fio. Se isso me explodir, eu... Bombas desarmadas. Tá vendo? Não foi tão ruim, foi? Pagre seu filho da mãe. Quase tive um ataque do coração. Ô, ô. Que porra é essa que eu tô vendo? Pelo visto, o parlamento não é o único alvo. Mais bombas estão sendo acionadas. Na tela, Barbie. Merda, temos que divulgar isso. Tem que evacuar esses locais. Estão espalhados por toda Londres. Não vai dar tempo. Mas a minha irmã tá na conferência da toa. Temos que fazer alguma coisa. Detectei um transmissor no telhado enviando um sinal para outros locais com bombas. Se conseguir chegar até ele... Posso desarmar tudo. Sabine! Merda! Dalton, eles entraram! Vai, pro telhado! Sabine, o que está acontecendo? Estamos sendo invadidos. É uma chacina. O protocolo manda apagarmos tudo, incluindo o Bagley. Eu preciso dele pro transmissor. Eu sei. Mas se pegarem ele, terão acesso a tudo. Nomes, operações, locais. Tá. Eu vou fazer a moda antiga, então. Apaga ele. Sim, me apague. Anda logo, Sabine. E depois dá um fora daí. Porra! Certo. O Bagley já era. Você tá por sua conta. Dalton, se tudo der errado... Não vai. Te vejo no ponto de encontro. Eu prometo. Boa sorte. Tirando! Abaixa! Abaixa! Muito bem! Muito bem! Toma! E aí E aí E aí Ok, ok, ok. Bingo! O que? Não, 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 não. Bom trabalho, Dauton Wolf. Estou impressionado. Mas que porra é essa? O que acha que está aqui para salvar Lutas? Acho que isso não vai acontecer. Você está aqui para ajudar no trabalho importante. Trabalho importante? Matar milhares de... Exatamente. Para salvar o mundo. Sabe que muitos ronvinos já morreram, né? Pela peste, pelo grande incêndio, pela blitz. Uma pena. Mas a destruição sempre conduziu a cura. E ela começa hoje. No dia zero. Não, não, não. 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 Uma série de explosões devastou três locais em Londres. As autoridades orientam os residentes a permanecer em suas casas enquanto a situação se desenrola. Ainda não recebemos um número oficial de vítimas. Pessoas se reuniram e iniciaram uma marcha com velas para que milhares de famílias pudessem expressar seu luto e, em geral, a cidade inteira. Londres está completamente focada em... ...a coletiva de imprensa na Downing Street, onde Nigel Cass, CEO da Albion, empresa militar privada, recebeu um mandato para defender Londres. Cass prometeu caçar o DedSec. O grupo terrorista responsável de tração de força, a Albion utilizou sistemas de inteligência artificial de ponta e drones autônomos para capturar os últimos membros do DedSec. Uma advertência clara... As populações do Reino Unido estão relatando lucros recordes, devido ao aumento da eficiência produtiva e distribuição, provocado pelo uso de tecnologias desenvolvidas inicialmente para propósitos de segurança. ...a guardada limpeza geral, graças à baixa na criminalidade. Jogos ilegais, tráfico de drogas e prostituição em queda. Desde as acusações contra quatro dos cinco líderes dos maiores grupos criminosos de Londres. Em breve, as ruas de Capcom e Brixton. A medida que o mandato da Albion é estendido indefinitivamente pelo governo, a vida começa a voltar aos padrões normais. Toques de recolher e restrições de viagem foram retirados nos distritos graças aos... As rebeliões em Trafalgar Square não passam de completo exagero. Uma narrativa alimentada por oportunistas estrangeiros nas mídias sociais. A Albion já fez a detenção de todos os seus... ...preendendo o público pela circulação de fake news, as teorias que persistiam nos recantos sombrios da internet, alegando que o grupo terrorista DedSec não participou dos atentados, foram todas rejeitadas. Nossos próprios repórteres não encontraram um único londrino capaz de defender tais acusações. Os fatos não suportam qualquer outra história. Eu preciso juntar uma equipe, mas não vou reconstruir o DedSec sozinha. Vamos invadir o CTOS de Londres pra ver quem dá disponível. Eu sou Claire Walters e na Rádio Bucanir dessa semana estaremos discutindo o grupo de hackativistas e supostos terroristas DedSec. Na chamada temos o Colin. Colin, qual é a sua opinião? Eu venho dizendo desde o começo que deveríamos colocar o DedSec na cadeia. Agora eu acho que eles merecem ser colocados contra o paredão e fuzilado. Não acha muito conveniente eles terem sido acusados de terrorismo mesmo sem apresentarem nenhuma prova? Olha pra tua! Olha pra cidade! De que outras provas você precisa? Bom, Colin, é só olhar pro histórico de ações não violentas deles. A Albion colocou mais civis no hospital nos últimos meses do que o DedSec em toda sua existência. Parece bode expiatório. Agora tô com a Emily na linha. Emily, qual é a sua análise? Tem razão, Claire. O governo tá jogando a culpa no DedSec pra fazer parecer que tá tudo bem. Eles não fazem ideia de quem foram os responsáveis pelos atentados, mas isso não pega bem nos jornais, né? O DedSec tem sido uma pedra no sapato deles, então quem melhor pra receber a culpa? Angie, é com você agora. O que você acha de tudo isso? Pra mim não há dúvidas de que o DedSec mostrou sua verdadeira face. É terrível pensar que por anos abrigamos elementos tão perigosos. Terroristas entre nós. Você considera o DedSec mais perigoso do que as outras gangues de Londres, como o Clã Kelly? O Clã Kelly pode no máximo colocar fogo na sua loja e tentar te matar. Mas nunca explodiriam todo o parlamento. A seguir temos o rei da Crypto. O pseudônimo é pra se proteger? Claro. Todo mundo devia usar um. Pra que facilitar as coisas pra eles? Ainda mais agora que vimos do que são capazes e até que ponto podem chegar. Peraí. Você tá falando do governo? Está sugerindo que o governo é responsável pelos atentados? Ou, Clã? Vai por mim? Eles não fizeram isso sozinhos. Todos eles estão envolvidos. O governo, a Albion, a Sears, Bloom, a maldita Sky Larson e todo mundo até Downing Street. Eles querem nos manter com medo. Nos controlar mentalmente. Peraí. Merda. A situação tá pior do que eu esperava. Ah. Mas tem uma pessoa. Acho que você é minha melhor chance. Ah. 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 Amém. 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 Se ainda quiser ajudar a causa, o DedSec precisa de você. Vou enviar as coordenadas do nosso último abrigo. Me encontre lá. Ah, tá bom, Billy. De boas. Direção automática habilitar. Direção automática desabilitada. Música. 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 Conseguem imaginar, digo, me atualizar no que eu perdi. Ah, agora sim, estou conectado à rede de novo. Baixando nosso banco de dados, arquivos de notícias e... Ah, ah, ai não. Grupo terrorista DedSec é responsável por atentados a bomba em Londres? Dalton Wolfe morreu? Eu mal viro as costas e vocês imediatamente fodem com tudo? Bagli, baglizinho. Se não foi o DedSec que atacou, quem foi? Não consigo lembrar do que aconteceu depois que o Dalton, ou melhor dizendo, eu, desarmei a bomba no parlamento. Preciso de mais informações sobre o que aconteceu depois de me desligarem. Mas consigo extrapolar o envolvimento de um grupo hacker desconhecido do qual só sabemos o nome, Zero Day. Me parece provável que esse grupo realizou os atentados e jogou a culpa no DedSec. Venha até o meu terminal. A Sabine quer uma chamada de vídeo. Vou entrar em contato com a Sabine Brandt. Sugiro que ouça atentamente tudo o que ela tem a dizer. Aí está você. Que bom te ver bem. Bagli. Meu Deus, que ótimo ouvir a sua maldita voz. Sua memória está intacta? Quem me dera. O último registro que tenho é do nosso QG sendo invadido. E a única pista é um grupo chamado Zero Day. Soa familiar? Não. Mas o QG foi atacado por homens de preto. Os mesmos que estavam no parlamento. Talvez trabalhem juntos. Não tivemos a menor chance. Saíram atirando em todo mundo. Ô louco, fiote. Como é que você fez pra conseguir sair dessa treta? Escapei pelos esgotos que ligam a Kandem. Um contato me levou pra fora da cidade e desde então tenho me escondido no norte. Prudente. O seu perfil foi marcado como alvo de prioridade máxima no sistema de vigilância da cidade. Um reconhecimento parcial seria o suficiente pra irem atrás de você atirando. Aê, fiote. Assim, tu tá brava aqui pro DedSec, véi. Sempre quis dar um rolê com vocês e tal, mas a chance de dar merda é muito sinistra. Olha só se tem alguém que entende de risco aqui, sou eu. Porque eu já perdi tudo e todos. Mas a questão é a seguinte. Londres tá num caminho sem volta. Se o DedSec não puder ajudar, acredite, ninguém pode. Essa cidade precisa resistir. E começa com você. O que acha? É o que eu sempre digo, hein? Se já pisou na merda, abre os dedos, fiote. Excelente. Novo registro de agente do DedSec. Boas-vindas. Seria bem irresponsável da nossa parte te jogar nesse mundo cruel, nu e sem norte. Ao redor do abrigo, você vai encontrar equipamentos essenciais pro seu kit básico DedSec. Antes de ver, eu acho que não deixei um efeito de jogar. Beleza. Então, eu acho que é um bom negócio aqui. Na verdade, você é um escritório de jogar. E aí, você já pode me deixar de jogar no meio. Eu vou fazer um café lá no meio. Certo. Obrigado. 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 Você tá pegando o jeito. Não dorme no ponto. Você não me quer perto demais. É isso aí. É isso aí. Obrigado. 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 Pra mim já chega. Tá certo. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Ah! 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 Vamos lá, Nex. Me fala. Uma lista com alvos de alto valor, considerados uma ameaça à administração pacífica de Londres, pela Albion. Veja só, tem um jornalista, uma gerente de abrigo comunitário. Minha nossa! Tranquem as portas. Vou apresentar indícios disso. A Albion tá prendendo pessoas antes mesmo de elas se rebelarem. Azar da Albion, porque essa lista pode ajudar a encontrar aliados dispostos a nos ajudar. Boa! Agora vamos sabotar as propagandas da Albion e dar esperança ao povo. Boa! Boa! Eles hackearam e sabe como é. Ele perdeu tudo. Disseram que era seguro. O traficante transferiu os fundos usando criptomoedas. Disseram que era a prova de criminosos. Bom, são novos empregos, né? Temos que gerar novos empregos. Disseram que era patriótica. Eles mentiram. Criptomoedas. Se não consegue vê-las, será que dá pra confiar? Criptomoedas. Tá bom, já chego. Vai andando. Você tem arma, passa isso? Não abre. Cara, eu não aguento mais. Se você testemunhar um hackeamento não autorizado, denuncie o incidente imediatamente. Tire esse tipo de incidente. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Se você invadir aquela plataforma elevatória, pode usá-la para acessar o telhado. Não. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ótimo, mandou bem. Isso vai chamar a atenção do povo. Mostrem pra eles que tem alguém desafiando Albion. Mostrem que eles também podem se opor. No mínimo, vai melhorar a poluição visual. E agora? Já estamos vendo os resultados do que vocês fizeram. A lista que achamos menciona um jornalista de Camden que anda investigando Albion. Entramos em contato e ele tem informações que podem ajudar. Seria bom vocês se encontrarem com ele. Cadê as coordenadas, Fiote? Espere aí, escuta, escuta, escuta! Debug. A voz mais objetiva de objeção a este mundo brutalmente abjeto. Olá, bugzeiros. Bem-vindos ao Debug, o show de sátiras que procura ser crítico como uma medusa diante de nossa sociedade britânica moderna e de pedra. Eu sou o Andy, levanto 120 no supino e posso quebrar uma corrente com o poder da mente. Acreditam? Será que a verdade ainda importa? Alice, quanto você levanta? Eu calculo pelo peso do corpo. Não meu corpo, claro. O peso do corpo de um bebê. Sei. É, então a gente dispensa esse tipo de detalhe. É impressionante. As pessoas vivem me perguntando de onde você tirou esse bebê. Vocês estão ligados no Debug. Vamos ao quadro Notícias de Verdade. Uma pesquisa oficial aponta que 98% dos londrinos estão satisfeitos com o CTOS. Eu não sei se eu concordo com essa pesquisa, hein? Eu acho que nunca na história de Londres 98% dos londrinos... Falaram que você está precisando de ajuda. Diz aí. Vocês são os caras que estão fudendo com a Albion? Não acredito que tenha alguém além de mim. Achei que eu estava sozinho, mas eu só estava tentando abrir os olhos da galera, já que vocês que estão tomando atitude mesmo. Fiote, é assim que tem que ser, saca? Senão a Albion só vai ficar mais forte e aí não vai ter quem aguente. Mas manda o papo aí. Quase me pegaram por causa disso. São todos os dados das operações da Albion na cidade inteira. Rotas de transporte, alvos de vigilância, contatos, está tudo aí. Tem bastante material para vocês. Pode apostar. Está aí uma amostra. A Albion fechou o King's Cross para a população, né? Mas o que ninguém sabe é que estão usando o lugar como centro de logística. Tem materiais, tropas, tudo. Muita coisa passa por lá. Quer dar uma dose de ânimo para o povo? Ataca aquele lugar. Só tirar ele da jogada que dá para prejudicar feio as operações da Albion em Camden. Na real, em todos os lugares. Chaco a gente agora. Eu ia suspeitar que as crianças passaram mal de ar-se em frente. Agora preferem comer um balde de pedregulha. Tchau. 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 Tchau.